Atenção estudantes da arquitetura, na sexta-feira, dia 15, a Fundação Cultural de Varginha publicará um edital para a seleção. Todos os detalhes desse processo seletivo serão publicados no site varginhacultural.com.br e também no site da arquitetura municipal de Varginha e o oficial do município. Quem preferir tirar suas dúvidas pelo telefone pode ligar no 3690-18, das 8 às 11 da manhã e das 2 às 5 da tarde. Embora o edital seja publicado na sexta-feira, as inscrições começam a 25 de janeiro e seguirão até 19 de janeiro. O da inscrição e os documentos necessários estarão informados no edital.